Uma viagem especial por um dos mais procurados roteiros de inverno do país. Tô falando de Gramado, na Serra Gaúcha, e a Carol foi fazer uma visita, né? É verdade, Gramado é realmente muito especial. Tem atração pra quem gosta de neve, mesmo no verão. E atrações até pra quem não quer passar frio. Mas ó, o que todo mundo quer mesmo de lá é o chocolate. Todo mundo sabe que é tido como o chocolate mais saboroso do Brasil. Quem diria, hein? Neve no Brasil. Na semana que os termômetros despencaram, o frio produziu imagens lindas. No Parque Nacional do Itatiaia, na região serrana do Rio de Janeiro, as poças d'água amanheceram congeladas. Santa Catarina, moradores e turistas saíram à noite pra brincar com os flocos de neve. E claro, frio também na Serra Gaúcha. Em Gramado até nevou. A cidade, aliás, é uma das estrelas do inverno brasileiro. Evidentemente, Gramado é a capital do inverno. Essa pequena cidade, de apenas 35 mil habitantes, chega a receber até 6 milhões de turistas por ano. Só perde pro Rio de Janeiro. Não é à toa. Ela tem uma arquitetura muito diferente da que nós estamos acostumados. É uma arquitetura europeia. Aqui, a gastronomia é de primeira. Tem festival de cinema. Aqui, você pode curtir o frio, comer o melhor chocolate do Brasil e, ainda de quebra, se deliciar com todas as atrações que a cidade oferece. Nós vamos mostrar pra você Gramado no inverno e suas melhores atrações. Gramado fica na Serra Gaúcha, distante cerca de 115 quilômetros de Porto Alegre. A fundação de Gramado aconteceu na década de 1950. O nome do lugar foi dado pelos tropeiros. É, eles passavam por ali, no final do século XIX, e usavam aquela região de Gramado verdinho como repouso. Uma serra muito fria, o que muitas vezes resulta em geadas, principalmente no inverno. E aí, o cenário na serra fica assim, branquinho. Na nossa chegada, os termômetros de Gramado marcavam zero grau. Não nevava na cidade desde 2013, mas essa semana nevou de novo. Por isso, os carros ostentavam as marcas do frio. Mas em alguns lugares de Gramado, neva o ano inteiro. Acreditem, como neste parque temático, construído há sete anos. Toda a neve, que é a parte mais interessante, é produzida internamente. Vocês têm uma máquina de neve? Nós temos uma máquina de neve. São 9 mil metros de área de neve. E gente craque nas manobras. É tudo climatizado, numa temperatura determinada, então a neve não derrete. Não, a neve não derrete. E nós vamos fazendo a renovação dela. Aqui é um ambiente controlado a menos 5 graus. E o parque fica a menos 5 graus o ano inteiro, para justamente ter a manutenção da neve na qualidade exigida. Todo mundo aqui volta a ser criança. Gramado também tem opção para quem é fã de parques aquáticos. Um lugar com uma temperatura bem mais amena. As piscinas dão uma média de 37 graus, e todo o parque é climatizado 25 graus. Esse parque inaugurou há um mês. Nós temos três piscinas externas, e temos mais quatro piscinas internas. Duas para as crianças, uma piscina de ondas e uma de bar molhado. Para os que gostam de ação, mas não têm tanta coragem assim, tem essa outra opção. Esses simuladores, que ficam num ambiente digno de filme de ficção científica, dão conta do recado. Então aqui ela vai dirigir uma Ferrari a 300 km por hora, pilotar um avião caça militar, soltar os mísseis ali, destruir outros aviões, andar numa montanha russa, mesmo que o dia esteja chuvoso, porque aqui é um parque fechado. Você sente tudo o que o carro está fazendo, quando acelera, quando freia, até as batidas. E vocês já tinham vindo a Gramado, ou é a primeira vez que vocês vêm aqui? É a primeira vez. Estamos adorando. Cidade charmosa, maravilhosa. Mas é claro, ele não poderia ficar de fora. E o chocolate, né? Claro, o chocolate, né? Não pode faltar, é o especial. Chocolate, de todos os formatos e tamanhos. Um doce que vai virar hotel. Sempre fomos apaixonados por coisas diferentes nos hotéis. E desde 2017, a gente viajava para fora do Brasil, buscando ampliar nossa visão para fazer algo especial para os hóspedes. O hotel que tem o chocolate como tema ainda está sendo construído. Terá 124 e vai proporcionar experiências incríveis. Nós vamos ter um restaurante temático lindíssimo de frente para Borges, para também receber todos os visitantes. E também estamos com a área do Choco Spa, que eu tenho um carinho muito especial. O projeto vai chamar a atenção, principalmente pela arquitetura. É um palácio, né? Então essa riqueza de detalhes faz a gente quebrar um pouco a cabeça até achar o ponto certo. É como uma alquimia, a fórmula certa daquele chocolate perfeito. Em Gramado, muita coisa gira em torno do chocolate. A cidade é conhecida como a capital do chocolate artesanal. E fomos conhecer uma das novas inaugurações de Gramado, uma fábrica de chocolates finos. Ó, que delícia! Quem nos acompanha nesse passeio delicioso é o chefe chocolatier Ricardo Campos. Daqui seis meses, a gente tem dividido em duas etapas, lá onde é produzido o chocolate e aqui onde é transformado o chocolate. Aqui, então, eu transformo em barras, tabletes, bombons. Aqui, gente, eles fazem a criação do chocolate desde o princípio. Eles recebem as sementes em natura. E aqui, eles fazem a fermentação, torro, aqui eles moem, aqui eles fazem a mistura de grãos. Então, é um processo de criação de sabor muito mais elaborado. A ideia da fábrica é utilizar a amêndoa do cacau orgânico originada em fazendas 100% sustentáveis para que Ricardo possa fazer as suas próprias criações. Além do cacau, o que mais vai no chocolate? No chocolate feito artesanalmente como o seu. Isso, esse aqui é artesanal, açúcar e leite. Mais nada. Só cacau, açúcar e leite. Por isso que é muito importante a qualidade do grão, porque então não tem o qual esconder com outros aromas. E sim mesmo, somente o cacau. O fruto é importado de países como Venezuela, Madagascar, Índia, Filipinas e Nicarágua. Mas parte da matéria-prima também vem do Brasil mesmo, principalmente da Bahia e do Espírito Santo. Depois que é feito, ele fica em blocos, maturando. Quão mais tempo elas ficam aí maturando, mais saboroso é o chocolate? Mais saboroso fica. E por falar em sabores... Esse aqui é com cacau da Índia, 54%. 54% é o da aqui comigo. Posso pegar um pedacinho? Por favor. Tem um sabor de floresta. Isso mesmo, isso mesmo. Essa é bem vermelha. Essa é da onde? Esse aqui é Filipinas. 72% fantástico. 72% de cacau, ele é doce. Ele é doce, é doce. Imagina que ele tem uma porcentagem pequena de açúcar, muito mais cacau, muito mais saudável. Nossa, ativa as papilas, a quantidade de saliva. Isso mesmo, isso mesmo. Como um chocolate maker, a ideia mesmo é fazer com que cada barra de chocolate seja única e faça como você me falou. Isso pra mim é um presente dizer que começa a salivar. Esse aqui foi o meu favorito. Sim, sim. Adorei. Em Gramado, chocolate bom nunca é demais. Bom, eu não podia encerrar a minha estadia aqui em Gramado sem provar o legítimo fondue de chocolate, que afinal de contas, chocolate é uma das principais atrações turísticas aqui da cidade. Chocolate caseiro da maior qualidade. E o fondue não podia ser diferente, né? Aliás, o que melhor num friozinho do que um bom fondue, hein? Música 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 E aí